Beleza, quando você começou a se interessar por esse assunto? É também, desde criança, desde criança. Eu tenho o costume de, quando eu falo de olhar para o céu, vocês quando olham para o céu, com o maior carinho, vocês olham objetivamente para um planeta, para um cometa, para uma via láctea. Eu olho de uma maneira geral, porque o que acontece? Esses que, se a Fátima permitir, se puder reprisar, eu não esperava. Eu sou formado em filosofia, eu sou pai de filhos, eu não estou aqui para ficar vivo. E saíram da pedra da gávea. E, na época, a diretora responsável pelo observatório, ela disse, nós não sabemos identificar que objetos são esses. Ela não negou, absolutamente. No Frei Luiz, por exemplo, que eu frequento há 25 anos, eu cansei de ver sondas, sondas. Jesus disse, na casa de meu pai, há muitas moradas. O Galileu, a gente tem que ter uma perspectiva dialética. Quando o Galileu disse que a terra girava em torno do sol, e não encontrar, quase ele foi queimado, né? Depois, admitiu-se, como até hoje, que é o contrário. Quer dizer, a terra gira em torno do sol e, na época, queriam queimá-lo. Ele teve que mandar de opinião. Então, o que acontece? Quando eles vêm para a terra, a despeito da grande velocidade, que se é que se pode chamar de velocidade, você tem um guardanapo aí que eu vou mostrar, o que é o buraco de minhoca. Traz um guardanapo aí, gente. A gente arruma um logo. Não, um guardanapo qualquer de papel. O buraco de minhoca, eu não tenho guardanapo aqui. Pode ser um lenço de papel, não pode? Não, pode ser meu cheque. Não, não, tem um lenço de papel aqui. O cheque não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, eu tenho aqui. Não vamos gastar com isso, não. É o seguinte, o buraco de minhoca é o seguinte. Vou segurar para você o microfone, senão você não vai... É assim, é como se fosse uma dobra no espaço. Não é isso, Petit? Como ficou ela? Eles fazem um atalho, a despeito da enorme velocidade deles, eles fazem um atalho para entrar na nossa atmosfera, na Terra. E é curioso, é curioso, porque antigamente também diziam assim, os navios, eles vão até aquele limite do horizonte. Depois daquele horizonte, no final do oceano, é um despenhadeiro. Então as descobertas vão avançando, vão avançando. Ora, se você... Pode ser que um dia a gente já não esteja mais discutindo se existe ou não, né? Se você admite que na casa do pai há muitas moradas, por que essas moradas não se locomoveriam, não se deslocariam para outros planetas, não só a Terra? Porque a Terra é tão pequenininha e tão pretenciosa, né? Ela é um grãozinho de feijão em relação às outras galáxias, em relação a outros planetas. Então, eu, por exemplo, por que que... Agora, eu não sei te explicar teoricamente, por que que algumas pessoas são voltadas para esse tipo de especulação, para esse tipo de observação, que eu diria que é uma observação quase poética, e outras não. É, porque eu amo tudo, né, Vereza? Na verdade, algumas pessoas gostam mais de uma coisa, têm interesse por umas, outras por outras, né? E aí, não se julga. Agora, afirmar categoricamente que não existe é pressupor que o único planeta habitado, nessa imensidão de planetas, de vias lácteas, seria admitir que o único planeta habitado seria esse grãozinho de feijão. É, acho que no momento a discussão ainda é essa. A gente acredita ou se a gente não acredita. Que exista ou não é uma outra discussão. Mas é que eu trouxe provas, né?